Olá, associados da SIC e da CDL. É um prazer imenso estar falando um pouquinho com vocês hoje sobre esse que é o assunto do ano, a pandemia, e claro, ligado ao meu setor, ao turismo. Eu que sou presidente do Conselho Municipal de Turismo, aqui de Garibaldi, mas também sou sócia-proprietária da Devorata Trufas Artesanais. Empresa de longa data já em Garibaldi, mas que, no entanto, nos últimos anos vem se posicionando fortemente no contexto, no cenário do turismo regional, como um grande atrativo para trazer realmente turistas também para cá. E essa atividade, o turismo, que foi a primeira grande atingida pela pandemia, a primeira a sofrer, de fato, as perdas, e que provavelmente vai ser uma das últimas a retomar, juntamente com o setor de eventos. Nós, como atrativo turístico, assim como vinícolas, bares, restaurantes, hotéis similares, vêm sofrendo duras perdas desde o início da crise, não só no Brasil como no mundo. E, no entanto, os números de tais perdas a gente só vai conseguir se contabilizar quando tudo isso, de fato, finalizar, quando nós tivermos reais dados para, então, fazer essa análise. Uma pena, mas a gente sabe que ainda tem muito aí por vir. Só que não adianta vir aqui só falar das coisas ruins, afinal, se tem algo que está sendo muito importante para a gente é pensar na retomada e, mais ainda, é nos darmos conta de que a retomada já iniciou. Devagar? Devagar, mas não tão devagar como nós pensávamos no início da pandemia que o seria. O que a gente tem verificado, né? Muitas análises apontam para uma retomada do turismo de forma local, depois em âmbito regional e só, então, em âmbito nacional e para além, né? E isso, de fato, é uma realidade, é o que a gente vem acompanhando no dia a dia aqui da empresa, no receptivo de turistas, tanto aqui na loja de Garibaldi como na loja do Vale dos Vinhedos. É o que a gente vem conversando com todos os atrativos aqui da região, conversando muito, nunca se conversou tanto, né? Nunca se trabalhou tanto em conjunto o turismo e a retomada desse turismo regional. Mas, então, durante a semana a gente tem um público local, muito presente. O que é o público local, né? É nós que estamos aqui de Garibaldi, vamos até o Vale dos Vinhedos, vice-versa, Bento vem para Garibaldi, é Carlos Barbosa, é Farroupilha, é Caxias, né? Isso já vai entrando no mato, vai entrando para o regional, até chegar a gente em Porto Alegre, região metropolitana, até outros estados próximos, Paraná, Santa Catarina. Turistas que hoje vêm optando por viagens onde eles possam escolher o seu roteiro e justamente buscar espaços daqui a pouco sem aglomerações, com menos risco, sem ter que entrar num avião lotado ou num ônibus e seguir um roteiro completamente fechado. Mas são pessoas que estão sendo determinantes para essa retomada com qualidade e com segurança, voltando a fazer movimentar os nossos estabelecimentos de modo que a gente consiga começar a recuperar todas as perdas e reposicionar os nossos espaços de modo que a gente não tenha mais riscos, por exemplo, de um possível fechamento no futuro. Quando a gente fala de retomada, ele é um assunto muito complexo, porque eu entendo que a retomada, o recomeço, o viajar novamente, ele vai se dar no tempo de cada um. Então, qual é a regra? A regra, na verdade, ela está em respeitar que a minha liberdade termina quando a do outro começa, certo? São escolhas. Só que, de qualquer forma, essas escolhas, elas precisam acontecer de forma segura e com responsabilidade social. Porque se eu realmente acredito que tem alguém muito interessado numa retomada com segurança, é o trade turístico municipal, que é de Baldo, Bento, Parabosa, Regional, enfim. Porque se nós não fizermos com segurança, com responsabilidade social, nós corremos o risco de ver os nossos estabelecimentos fechados novamente ou sem turistas novamente e daí não vale esse retrocesso. Então, agora, nós cuidarmos dessa retomada e fazermos de forma com que nós não tenhamos novos grandes índices de caso, aumento de caso, faça com que aos pouquinhos a gente consiga ir retomando em si. E para isso foram criados protocolos de segurança. O próprio município de Garibaldi criou o selo do ambiente limpo e seguro. E que nele faz constar um punhado de regras que é importante nós fazermos cumprir de modo que a gente consiga organizar os nossos espaços para atender enquanto ainda estamos vivendo um período de pandemia. Então, seja pelo distanciamento social, seja pela higienização, seja pelo controle de pessoas nos ambientes. E é interessante quando a gente fala de distanciamento social e controle de pessoas porque essa talvez seja uma das partes mais difíceis de nós conseguirmos equilibrar. Porque o que serve de fato para uns não serve de fato para outros. Por exemplo, chega aqui na Devorato um ônibus com 40, 45 pessoas porque os ônibus podem trafegar com o número máximo de ocupação. Mas dentro da loja eu preciso manter o distanciamento social. Essa conta não fecha, né? Então eles chegam em 45, mas eu posso receber 15. Eu tenho que dividir o ônibus em três grupos. Mas eles já estão vindo no mesmo espaço, né? Circulando o dia inteiro nesse mesmo ambiente. Mas a gente vai tentando adaptar as regras com bom senso, organizar as realidades de modo que a gente consiga fazer uma entrega com qualidade onde nós não percamos mais mas que o turista se sinta seguro e também aqui está. E de fato, assim, a pandemia ela veio num momento onde eu penso que cada vez mais a gente vai trabalhar o turismo não só de uma forma competitiva mas de uma forma colaborativa. E isso muda todo o nosso cenário. O turista não vem visitar um espaço só. Ele vem para visitar inúmeros atrativos e é o que faz com que quanto mais atrativos nós tenhamos mais tempo ele fique na nossa localidade. Ele se hospede em Garibaldi e ele vive a Garibaldi como um todo. Não seja simplesmente uma cidade de passagem, né? Para na cooperativa, para na devorata e vai embora, né? E se hospedando, obviamente, em Gramado que quer que ou quer não é a cidade na qual o Rio Grande do Sul tem como porta de entrada do turismo nacional. Ela é a principal cidade do turismo brasileiro hoje considerada pelo Ministério do Turismo, né? E que bom que a gente consegue estar aqui do ladinho e desfrutar. Mas agora a ideia é trabalhando num turismo colaborativo a gente consiga fazer com que Garibaldi seja destino de fato não só passagem mas aí sim explorando todos os nossos espaços. E eu acho que isso a gente fez bem durante a pandemia. Foi realmente posicionar Garibaldi plantar essa sementinha enquanto as pessoas não podiam vir. Mas o turismo ele está no consciente as pessoas querem viajar e elas vão planejar. Durante essa pandemia quantos de nós continuamos a planejar viagens mesmo embora não soubéssemos quando realizar, né? Então o que a gente fez foi plantar uma sementinha e eu até espero que vocês tenham visto o vídeo que foi lançado em parceria entre o CONTUR, a Secretaria de Turismo Municipal e com o apoio financeiro do Cicred que viabilizou, né? A ação. Onde a gente passa a posicionar a Garibaldi como destino qualificado de turismo e onde aqui tenham vários atrativos para vários dias que as pessoas possam desfrutar mas no tempo em que elas se sentirem à vontade e seguras para ver. porque é isso que acontece agora a retomada iniciou mas o tempo de vir será o tempo de cada um e aqui chegando nós sendo responsabilidade social de abraçar esses turistas passarem segurança de modo que quando eles voltarem para os seus lares eles possam continuar a divulgar Garibaldi como um destino seguro mesmo embora em meio à pandemia a gente então tem uma retomada do turismo aos poucos gradativa mas efetiva afinal a gente precisa disso a gente precisa recomeçar retomar e com qualidade crescer e se posicionar cada vez mais afinal o turismo ele é a indústria a quinta indústria que mais cresce no mundo é uma das que mais gera emprego e renda serviços mas o melhor o turismo é uma atividade que se bem trabalhada trabalhada de forma sustentável ela gera qualidade de vida para quem fica os turistas usufruem disso por um determinado período de tempo mas quem vive aqui é que vive em uma cidade com qualidade com atrações uma cidade limpa uma cidade segura e é isso que a gente quer e de vocês que me escutam um pouquinho também se sintam turistas nós precisamos de vocês vocês são o turismo local vocês são os turistas que vão visitar os nossos espaços aqui em Garibaldi que vão visitar a Deborata a Madelustra a Peter Longo a Cooperativa Garibaldi os bares os restaurantes são os turistas que vão visitar o turismo regional o Vale dos Vinhedos o Caminhos de Pedra porque é especial demais ter isso nos jardins da nossa casa então aproveitem e desfrutem desses espaços nem sempre a gente precisa ir tão longe para se sentir turista e de fato voltar para casa com muita história para contar que a gente tem uma retomada linda leve e com as nossas indústrias comércios e serviços cheios de clientes para a gente poder realmente contar essa história lembrando de alguns aprendizados que a gente vai ter nesse período tão difícil mas que há com certeza um porquê bem? fiquem todos bem e a gente espera vocês nos nossos espaços de turismo e a gente vai ter